Game Boy Classic podendo voltar, bug bizarro impedindo recordes em GTA, novos mapas em Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Nintendo vem trazendo diversos clássicos e fazendo muito sucesso nessa onda de nostalgia. E não seria nenhuma novidade caso ela trouxesse mais um modelo vintage para o mercado, né? E se esse novo modelo fosse um Game Boy Classic Edition? Ao que parece, a empresa fez um registro com a imagem do Game Boy no Japão recentemente, na categoria de propagandas para aparelhos domésticos de videogame e videogames domésticos. Pode ser que não signifique nada em particular, então vamos tratar tudo isso como um rumor. Mas, por outro lado, a Nintendo já fez registros semelhantes antes de anunciar o NES e o SNS Classic Edition. Confirmado ou não, mas continua muito sugestivo, né não, povo? O famigueirado dia do azar, principalmente meu, está chegando. E com ele, Devil Within 2. Claro que a Bethesda não ia deixar de revelar o trailer de lançamento e dessa vez focado no protagonista, Sebastian Castellanos, e a saga de sua jornada para salvar sua filha. O vídeo mostra os muitos inimigos que você enfrentará na pele de Sebastian, sendo tanto ameaças humanas como aquelas criaturas lidinhas e cheias de amor para dar, né? Uma aventura e tanto que a gente acompanha aqui em breve na Central. Em recente entrevista, Phil Spencer, presente para a BGS que está rolando, revelou que o Xbox One X será oficialmente lançado no Brasil antes mesmo do Natal. Nos Estados Unidos, o aparelho lança em 7 de novembro e para o Brasil será logo após isso. De certo, não é uma data específica, mas já é legal saber que o console será uma opção para se ter de Natal. Aliás, não é somente o novo console do X-Verdinho que virá para essas terras do Piniquins. Também teremos oficialmente o PlayStation 4 Pro e também o PlayStation VR, que chegarão em torno de dezembro aqui no Brasil. Parece que o Natal vai sair uma fortuna para quem é gamer. O australiano Dark Viper I.U. já tem uma lista de alguns recordes no GTA V, mas ao tentar bater um recorde de 6 horas e 36 minutos em uma speedrun, ele tomou pipoco do destino por um bug bizarro e raríssimo. Ao que parece, prestes ao completar o circuito, o helicóptero da polícia furou o pneu do australiano e ainda o carro pulou de uma forma bizarra para a pista contrária. E como se não fosse o suficiente, outro bug recorreu, que foi o caso do caminhão que sofreu dano na rampa, tornando impossível de colocar-se dentro do carro. As estrelas não estavam posicionadas para a quebra desse recorde, não é não? Life is Strange Before the Storm ainda não teve seu segundo episódio lançado, mas Square Enix, boazinha do jeito que é, resolveu revelar um teaser de míseros 30 segundos mostrando Chloe e algumas de suas locações antecipando o novo trailer, que sai hoje se já não tiver saído no momento que este vídeo for para o ar. O episódio 2 de Life is Strange Before the Storm ainda não tem uma data definida para o lançamento. Até lá, só nos resta sentar em posição fetal, coer as unhas e sofrer enquanto a gente espera esse game. Você tem carinho por Call of Duty? Acredite, não é só você. O produtor de Call of Duty World War 2, Mike Mija, revelou em entrevista que a Slashhammer vem colocando todo o seu coração para esse novo game, sendo três anos de muita dedicação para entregar o melhor do melhor aos fãs e um verdadeiro retorno às origens da série. Além do mais, a Slashhammer também revelou um novo mapa para o título, sendo um dos locais que rolou uma das mais importantes disputas da Segunda Guerra, que seria nada mais nada menos que a bela Londres. Para ser mais preciso, trata-se das docas da cidade, que ficou cheia de crateras, ruínas, fumaça, enfim, para completar totalmente destruída. Por enquanto são poucas informações, mas novembro está quase chegando para matar essa vontade desses nossos corações de soldados atiradores. E aí, prontos para marchar em Call of Duty? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho